Olá, quinta-feira, 27 de fevereiro, véspera do feriadão de carnaval. Hoje nós vamos mostrar como está a preparação para a folia em Bauru. Secretaria Municipal de Saúde intensifica a distribuição de preservativos nos próximos dias. Você vai ver como a cartola pretende defender o título de campeã neste ano. E a folia nem começou e os ovos de Páscoa já estão à venda. O carnaval ainda não começou, mas o comércio já adiantou as comemorações da Páscoa. Pois é, os ovos começaram a aparecer desde o início deste mês. A ideia dos lojistas, claro, é aumentar as vendas com um tempo maior de exposição. Eles estão logo acima da cabeça, mas o consumidor nem liga muito. Neste ano, a Páscoa começou bem antes do carnaval. Nesta loja, os ovos estão expostos desde o dia 8 de fevereiro. Mas ainda mal deu tempo para pensar em chocolate. Está muito cedo para a Páscoa. O pessoal já começa cedo a expor para ver se as criançadas se interessam. Você vai começar a pensar na Páscoa quando, então? Mais para frente. Depois do carnaval, pelo menos. Talvez cedo demais para o consumidor, mas certamente não para o lojista. Nós estamos acreditando num momento de venda muito bom. A indústria quer aproveitar esse período o máximo possível. Por isso, já chegou mais cedo. Isso é melhor para a loja ter a Páscoa mais tarde este ano? Sem dúvida. A gente consegue aproveitar também e atender melhor o consumidor. O consumidor consegue experimentar e levar mais produtos para casa. No ano passado, a Páscoa foi em março. Mês considerado ruim para os lojistas, porque muita gente ainda sente no bolso a ressaca das contas do começo de ano. Por isso, em 2014, a aposta é de um crescimento de pelo menos 7% nas vendas. Porque a data cai só no fim de abril, quando o consumidor já está com as contas mais equilibradas. A projeção é da APAS, a Associação Paulista de Supermercados. Para as lojas este ano, o calendário ajudou, então? Eu acho que ajuda sim, porque vai ser começo de abril, mais para o meio de abril, vai estar mais fresco. Isso aumenta o consumo de chocolate, né? Então, assim, eu acho que a data de abril ajudou bastante. O consumidor já está com um bolso melhor em abril? Também, tem essa vantagem também. Já acertou, já quitou o Natal, já quitou as boas parcelas de dívidas. Eu acho que abril já é o mês de novas compras, né? Este mercado está otimista. Ano passado, vendeu 21 mil ovos. Neste ano, quer chegar nos 25 mil. Estimativa alta, mas o movimento ainda é tímido. As parreiras foram montadas nesta semana. Apenas metade dos produtos foi entregue. O restante deve chegar antes do carnaval. Ainda assim, vai sobrar tempo para expor os ovos. O que ocorre é que antes, o ciclo, o tempo de venda dos ovos para o supermercado, ele tinha um período curto, de 20 a 30 dias. E o varejo, o supermercado, nesses últimos anos, nos últimos dois anos, ele vem antecipando isso. Então, a negociação, esse ano, por exemplo, ela começou em janeiro. Para a entrega já ocorrer no comecinho de fevereiro, para você ter uma antecipação, ou pelo menos 30 dias a mais, de visualização na área de venda. Onde acaba gerando, então, esse consumo. E não fica aquela correria de última hora. O consumidor vai encontrar bastante variedade. Brinquedos, personagens infantis e, no ano da Copa, bolas de futebol. Tem até opções para comer de um jeito diferente. Mas, enquanto a data está longe, o que mais deve chamar a atenção é o preço. Agora, no começo, o pessoal sempre leva um chocolate, uma barra, ou um ovo de Páscoa mais em conta, um ovo de Páscoa que a criança pede. E, no final, os ovos maiores e os ovos de preferência de cada consumidora. E aí, será que vai chover no feriadão? Veja os detalhes no mapa. Chove de moderado a forte em pontos isolados, principalmente no oeste e sul do estado. As altas temperaturas, somadas à aproximação de uma frente fria, mantêm o tempo instável nos próximos dias. Em Bauru, deve voltar a chover a qualquer hora do dia. Nesta sexta, também devemos ter mais chuvas. A umidade do ar agora é alta, está em 64%. A velocidade dos ventos é de apenas 5 km por hora. Os termômetros variaram hoje entre 21 e 32 graus. Amanhã, a chuva deve ajudar a baixar a temperatura. A máxima prevista é de 26 e a mínima deve ficar em 22 graus. E você que assiste a Unesp Notícias no canal 46.1 UHF, pode interagir com a gente. Se a sua TV for digital, DTVI, você vê aí no canto superior da sua tela o ícone de interatividade. É só apertar o OK do controle remoto e acessar conteúdos relacionados às notícias do dia. Você pode participar também da nossa enquete. Nesta semana, nós queremos saber a sua opinião sobre a melhor forma de financiar o carnaval aqui em Bauru. A enquete também pode ser acessada em nosso site. Participe! No próximo bloco, você vai ver que a Sorri Bauru recebeu cerca de 300 cadeiras de rodas de uma entidade internacional. Voltamos já! Voltamos e com uma dica para você que pretende aprender outro idioma. O diretor acadêmico da Faculdade de Engenharia da Unesp, em Bauru, DAFAI, está cadastrando interessados para os cursos de línguas do Projeto Sapiens. Neste ano, serão oferecidas aulas de inglês, espanhol, italiano, francês, alemão e mandarim. O valor dos cursos por semestre varia de 250 a 350 reais. O cadastro pode ser feito aqui no DAFAI, que fica em frente à cantina da Faculdade de Engenharia e vai até o dia 10 de março. As turmas serão formadas de acordo com a disponibilidade dos interessados. Guilherme Tavares para o Unesp Notícias. A gente fala agora de uma ação solidária que pode transformar a vida de centenas de pessoas. A Sorri de Bauru entregou hoje cadeiras de rodas para outras 15 entidades da cidade. Os equipamentos foram doados por uma instituição internacional que busca atender necessidades de locomoção de pessoas no mundo todo. A Sorri foi a entidade brasileira convidada pela organização Free Will Share Mission para fazer parte do projeto mundial de doação de cadeiras de rodas. Para a diretora executiva da Sorri, a escolha da instituição mostra a seriedade e a importância do trabalho realizado em Bauru. A gente considera bastante importante, tem tudo a ver com o nosso trabalho, a forma como a gente encara as pessoas que são portadoras de alguma deficiência ou que tenham alguma necessidade especial, como o caso dos idosos. A gente acredita que a gente está contribuindo para a melhoria da qualidade de vida deles. No total, 275 cadeiras de rodas foram entregues para Sorri e serão repassadas para 15 entidades de Bauru que necessitam do equipamento. Algumas já retiraram lá hoje de manhã, outras vão à tarde, tem outras que pediram para retirar amanhã. Depende de como elas conseguiram agendar na sua entidade um caminhão, uma forma de estar levando as cadeiras de rodas. E outra iniciativa que também deve mobilizar Bauru é a Copa São Paulo de Ciclismo. A cidade vai sediar pelo quarto ano consecutivo a abertura do evento. O evento vai ser realizado aqui no Parque Vitória Régia no dia 9 de março. Cerca de 200 ciclistas devem participar da competição distribuídos em 12 categorias diferentes. As inscrições podem ser feitas no dia do evento. Outras informações pelo telefone 3108 1050. Leire Bevilacqua para o Nesp Notícias. Depois do intervalo a gente fala da preparação para o Carnaval Bauruense. Você vai conhecer a última escola da nossa série. Cartola vai levar personalidades bauruenses para tentar repetir o título do ano passado. Entrando na contagem regressiva para o Carnaval, é hora de falar da folia aqui no Nesp Notícias. E o folião que quiser aproveitar bem a festa tem que se cuidar. A Secretaria Municipal de Saúde lançou a campanha de prevenção a AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs. O principal objetivo é conscientizar as pessoas sobre o sexo seguro. Muita informação e orientação. Essas são as principais ferramentas que os agentes de saúde vão usar para ajudar os foliões a curtir o Carnaval com segurança. A campanha de prevenção a AIDS e DSTs conta com três folhetos que explicam as formas de contágio, o funcionamento dos serviços de saúde e a maneira correta de usar o preservativo. As camisinhas são parte integrante da festa. Serão distribuídas 200 mil unidades em vários pontos de Bauru. Nós ampliamos esse ano para as quatro ZUPAS, que são quatro localidades do município, por 24 horas, no feriado, no final de semana. Na Batista de Carvalho nós vamos ter um pessoal distribuindo na sexta-feira, agora dia 28, e no Sambódromo com um ponto fixo. Uma parceria importante com a ABD e também o pessoal nosso da Secretaria de Saúde. Folião que não se cuida corre risco de terminar o Carnaval com problemas sérios de saúde. E não só durante a festa. Os cuidados devem ser tomados o ano todo. E os agentes de saúde comemoram os números. Em um ano, a distribuição de preservativos em Bauru aumentou de 60 para 80 mil unidades por mês. Isso se dá em torno do trabalho educativo e o trabalho preventivo que as nossas unidades, as nossas unidades básicas, as unidades de saúde, vêm desenvolvendo e estabelecendo em parcerias importantes. Com escolas municipais e estaduais, com instituições públicas e privadas que abrem para nós o acesso ao preservativo e a informação. O Centro de Testagem e Aconselhamento é um serviço gratuito e atende qualquer pessoa que tenha se exposto a uma situação de risco. Porque o Carnaval acaba, mas os cuidados com a saúde são permanentes. Nós atendemos demanda espontânea, não precisa de encaminhamento médico. A pessoa vai chegar, então ela vai passar por um acolhimento, levantar da queixa, ela passa pelo aconselhamento pré-teste, onde ela pode ser direcionada tanto para o teste convencional, onde o sangue vai para o laboratório, como para a testagem rápida diagnóstica, onde o resultado sai na hora. O teste rápido para HIV dura 10 minutos, é colhida apenas uma gota de sangue. Em caso negativo, é só pegar o resultado do exame. Se for positivo, a pessoa já é encaminhada para atendimento ambulatorial. Se der alguma alteração no exame dela, ou nós fazemos exames complementares, ou então essa pessoa já vai ser agendada, encaminhada para o tratamento, para o ambulatório. Ela sempre sai com o agendamento prévio daqui. Agora a gente fala da festa no Sambódromo. Uma das mais tradicionais escolas de samba da cidade, a Acadêmicos da Cartola, busca nas raízes bauruenses a inspiração para o enredo deste ano. No sábado de carnaval, vão ganhar o Sambódromo figuras famosas, como o astronauta Marcos Pontes e a Mônica, criada pelo Maurício de Souza. Nós conversamos com o carnavalesco da Cartola sobre a preparação para este ano e as surpresas que a escola prepara para levantar a arquibancada. O primeiro desfile da Escola Acadêmicos da Cartola foi em 1977. De lá para cá, foram dez vitórias no carnaval de Bauru. E para conhecer um pouco mais dessa história de sucesso, eu converso com o José Horácio Gonçalves, que é carnavalesco da escola há 15 anos. Horácio, pessoas de diversos bairros da cidade se reúnem aqui na escola. Como você vê essa integração da escola com a comunidade? A Cartola sempre teve bom acesso de pessoas diferentes dentro da nossa escola, inclusive camadas sociais, a OAB do Brasil, os advogados que saem com a gente, a Associação Luso Brasileira, o Bauru Tênis Clube sai com a gente, sabe? E diverte os participantes de grupos da cidade também. Mas ela se prima de organizar e sempre cativar as pessoas para a nossa escola, né? Que ela se tornou grande, porque já chegamos aí com 1.500 pessoas, quando passaram quase mil pessoas. Quer dizer que a escola hoje é uma popular dentro da cidade, né? Na sua opinião, quais os principais desafios de se fazer carnaval em Bauru? O principal desafio é o dinheiro. Tudo hoje em dia envolve dinheiro, né? Mas a Cartola, nós temos uma organização muito boa de se reciclar e aproveitar muito material, né? Porque hoje o material de carnaval é muito caro. E nós temos aí quase 10 anos já guardado o material de acabamento, que é caríssimo, né? Agora o desafio realmente é o dinheiro, o dinheiro. E o tempo também, o tempo, porque eu estou aqui desde novembro. E isso implica que se não tiver uma programação, a gente não faz carnaval. Porque a gente, fazendo carnaval com correria, não se faz nada, né? Nesses 15 anos que o senhor está à frente da Cartola, quais foram os enredos mais marcantes da escola? Foram diversos. Mas o que mais marcou para mim foi a vida tem sentido. Essa frase tem dois motivos, né? Porque se viver e o sentido da vida também, os cinco sentidos da vida. Que seria o olfato, a audição, a visão, o tato, né? E isso aí, eu, modéstia à parte, eu fui muito feliz em transmitir visualmente essa mensagem. E o samba também foi muito feliz, sabe? O que me marcou realmente foi a vida tem sentido. Horácio, neste ano, o enredo da escola é Frutos da Terra e vocês vão retratar personagens da história de Bauru. O que as pessoas que forem à avenida podem esperar desse enredo? É um enredo muito difícil e complicado porque é o seguinte, nós temos 13 segmentos dentro do nosso enredo. Nós vamos falar da arquitetura, nós vamos falar da história da Mônica, tem aí o do João Bidu. Então, são segmentos, pessoas que se destacaram de âmbito nacional e internacionalmente. Ele levando o nome de Bauru, o Sanduíche de Bauru, do Casimiro de Abreu, né? O Marcos Pontes, a bateria nossa vem de astronauta. E nós, por opção da diretoria, combinamos com os compositores não se citar nome dentro do samba. Para me citar o nome, vai magoar as outras pessoas que estão dentro do contexto, né? Mas eu acredito que vai ser muito bonito o nosso carnaval porque ele abre com os caigangues, que são os primeiros habitantes da nossa terra, né? Eles foram expulsos pelos mineiros porque os mineiros acharam que aqui tinha ouro e eles foram expulsos da terra. Aí eles botaram o nome de Ubauru, isso significa cesto de frutas, né? Então, o gancho do nosso carnaval, a nossa condição de frente, vem de caigangues. E nós temos uma tribo de Havaí, dos Terenas, eles vão sair com a gente, também é muito importante, né? E qual o recado que o senhor manda para os bauruenses? O recado meu é que continuem comparecendo, porque é um espetáculo. Quem desfila, vê aquela galera toda, é como se estasse no Maracanã lotado, sabe? É emocionante, a gente chora de alegria de ver as pessoas lá em cima, observando o nosso trabalho. E o povo de Bauru já gosta de carnaval, né? Nós ficamos dez anos negativos aqui, foi uma dureza. Mas aí voltamos com tudo. E hoje nós temos seis escolas de bom gabarito, né? E o meu recado é que compareça e a festa vai ser muito bonita em dois dias. Só tenho a dizer que um bom carnaval para todo mundo, né? Que a galera do Cartola aqui é frequente, que nós temos uma camisa, uma bandeira muito forte. Comparência no Zambódio e o meu irmão vai ver um bom espetáculo, como a Cartola sempre tem feito. A gente tem o programa para todo mundo, né? Pegou o buraco, aqui o que a Flora e o bicho vai ver. Passa a tornária, passa a urbana, passa o urbana, passa o urbano e desce ali. Pulgui, pulgui! Polícia vira no chão. Aonde? Passa a docae. E no segundo a filaçã, o urbano. Quem tem? Quem tem? O que é que é que é que é? Opa! E com a Acadêmicos da Cartola, a gente encerra o nosso passeio pelas escolas de samba de Bauru. Amanhã, aqui no Nesp Notícias, você fica por dentro da programação do Sambódromo na Agenda Cultural. A gente volta amanhã ao vivo às 5h30 da tarde. Se você quiser rever as reportagens desta edição, acesse o nosso site. Tchau! Legenda Adriana Zanotto